Meu amor, venho em carta aberta a dizer o seguinte De ti vi nascer a paz Crescer árvores nos baldios das minhas solidões Onde pássaros se lhe raiam e anunciam o sol e a chuva ao deserto Tua chegada trouxe o projeto de uma casa Com dois cómodos apinhados de livros Um pomar de rica sombra E nossos netos de todas as cores Atreparam pelas nossas bengalas e cadeiras de verba Balanceando com seus chores e fraldas mudadas De ti recebi o amor Verdadeiro demais para se esbanjar pela cercania das mágoas Hoje, enquanto o céu caía sobre mim Da chuva das tuas lágrimas compreendi a imperfeição da minha alma E o que me levou a desentender o percurso de nós Vejo que o abismo pode estar onde menos se espera Até imagina, na esquina desta entrega que nos parecia ser capaz de superar Todas as crateras e enfrentar as trevas Quanta crueldade Enfim, este adiamento ao nosso reencontro e aos nossos corações Talvez traga maior maturidade E aceitação da vida com serenidade das coisas simples Somente Somente Somente